Opa, fala aí galera, bom, não sei vocês mano, mas você já parou pra pensar que sua movimentação pode ser a solução de todos os seus problemas e pode ser a única causa das suas dores de cabeça quando tá jogando fogaréu mano? Tipo assim, por um exemplo, você pode tá se movimentando muito exageradamente, tentando fazer o que você não sabe e morrendo toda hora, também como pode tá fazendo tudo aquilo que você sabe e não tá riscando fazer nada ou seja, sua movimentação tá ficando muito travada e você acaba morrendo sempre Bom, eu não sei em qual situação você está agora, tá ligado, se você tá se movimentando muito pouco, se você tá se movimentando demais mas de certa forma no vídeo de hoje galera, eu vou trazer aqui alguns segredos que vão desde treinamento até formas assim, tá ligado de você evoluir sua movimentação no Free Fire E em troca disso mano, vocês tão ligados já né mano, o que eu vou querer em troca disso? Claro que é o zap da sua tia, tá ligado Bagulho tranquilão, sem putaria, se fosse putaria geral estaria dané e ter como não é né Fortalece, viu minha mulher? Mais ou menos assim ó, meto o peru nessas filhas da puta Bom rapaziada, como vocês puderam ver, o pai se encontra online novamente mano, dessa vez sem fimose, tá ligado Vim trazer aqui rapaziada, aquele vídeo, aquele speak todo Nice motocerra, essa hora mano Beleza Queria ser um pedreiro, mas um pedreiro eu não posso ser Pedreiro faz muito barulho e o único barulho que eu queria sentir era não, pera, desculpa Rapaziada, aqui estou mano, depois de algum tempinho tentando perder a fimose e chorando no banho por não conseguir Aqui estou eu novamente E não adianta cara, não adianta falar que sentiu saudade, até porque os de verdade eu sei quem são, tá ligado Mas sendo assim rapaziada, mesmo assim eu queria pedir uma ajuda de vocês cara, até como vocês me passarem um número de algum agiota aí, daqueles que só bate, tá ligado, daqueles que não mata Porque eu estou precisando muito, quem tiver passa aí por favor Enfim rapaziada, se você quiser pack do pé de pelado, vídeo de macaco dançando, só ia chamar lá no insta mano, que eu vou passar pra vocês aquelas coisas todas Sem mais brincadeira rapaziada, eu só queria estar pedindo você pra estar baixando as calças aí rapidão, quer dizer desculpa Um cachorro, olha isso, olha isso Ei Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro Tá bom rapaziada, vamos começar com o lado sério do vídeo aqui mano, que tá ligado né Mano eu tenho que parar de falar tá ligado velho, daqui a pouco eu vou mostrar o que ele tá falando, tá ligado, tá ligado Tá rapaziada, a primeira dica pra você melhorar sua movimentação mano é o básico, é o que? Você atirar pouco E tipo assim mano, uma coisa que ajuda muito a você atirar pouco é jogar justamente com armas de um tiro, tá ligado? Por quê? Arma de um tiro é obrigatoriamente você dar só um tiro e já se movimentar, ou seja Eu recomendo muito que você comece a jogar mais com arma de um tiro do que com arma de rajada, tá ligado? Porque você atira menos, e quando você pega arma de rajada, não segura o dedo, tá ligado? Dá uma rajadinha de 5 a 7 tiros e já movimenta, já troca de arma rapidinho e movimenta Nunca segura o dedo, porque segurando o dedo você vai acabar ficando parado E é claro, tá ligado, se você não tiver aquelas manhas todas, não ser acostumado a jogar com arma de um tiro Eu vou tá deixando um card aqui em cima, de algumas gigas pra você começar a jogar com arma de um tiro Pra você começar a jogar bem né, com arma de um tiro, que vai te ajudar muito E continuando, não adianta nada você fazer a movimentação, você dar um tiro só no cara, dar pouca bala no cara E ir de bocão mano, você tem que trocar de arma já, indo pro lado direito ou pro lado esquerdo E nunca vai de bocão Por que eu digo isso mano, isso é um erro que muita gente comete Vocês podem reparar aí, muitas vezes até meus companheiros aí ó, que eu jogo sala Muitas vezes eles vêm de bocão porque já troca de arma vindo de bocão mano E isso é um erro muito constante Sempre que você trocar de arma galera, atira, troca de arma e corta pra esquerda ou corta pra direita Nunca vai de bocão, tá ligado, porque se você for de bocão já era mano, você já tomou Rapaziada, o número 2 aqui, eu vou abrir espaço pra tá falando sobre HUD Por que? HUD é uma das coisas mais importantes da movimentação Se você não domina seu HUD, você com certeza não vai dominar uma movimentação boa Tipo assim galera, uma coisa que eu recomendo muito é você mudar pro HUD de 3 dedos Ah minato, por que você quer que muda pro HUD de 3 dedos? O HUD de 3 dedos galera, é um segredo mano, que todo mundo que gosta de movimentação Todo mundo que tem uma movimentação bonita, tem um HUD de 3 dedos, tá ligado Não necessariamente precisa ser de 4, pode ser de 3 dedos mesmo galera Por que mano, eu digo isso, é porque o HUD de 2 dedos é ruim? Não, o HUD de 2 dedos não é ruim Mas se você for comparar a evolução de um player que joga no HUD de 2 dedos ainda E de um player que joga no HUD de 3 dedos, na maioria das vezes o HUD de 3 dedos vai se sair na frente Por que? É uma forma mais rápida de você controlar o seu HUD, tá ligado? De certa forma você vai evoluir mais rápido do que no HUD de 2 dedos Não tô dizendo que não tem como evoluir no HUD de 2 dedos Apenas que no HUD de 3 dedos é mais rápido E é um dos segredos que todo mundo que tem uma movimentação bonita Todo mundo que gosta de jogar movimentando Tem um HUD de 3 dedos Não fica se prendendo, não fica com essa Ah, eu vou ficar ruim se eu mudar de HUD Não mano, treina o seu HUD Muda o seu HUD que vai dar bom Confia cara Tá rapaziada, a terceira coisa que eu quero mostrar pra vocês Eu vou passar até um treinamentozinho Que é o que mano, pra você ter uma movimentação da hora Você tem que aprender a dominar a sua sensibilidade Não basta só dominar o HUD galera Porque você tem que ter uma sensibilidade Que você sabe até onde a sua tela vai chegar A sua câmera vai chegar A cada arrastada que você dá, tá ligado? Tipo assim, se eu arrasto pra esquerda Eu sei na onde a mira vai parar Então vai ter muito mais facilidade De você evoluir sua movimentação dessa forma E tipo assim, quando eu tava dominando minha sense Quando eu peguei meu celular novo O treino que eu fiz, tá ligado? Foi o que? Eu caio no fim do mapa mano Em um modo clássico mesmo, tanto faz Não vai ter tanta diferença Mas você inicia um modo clássico O que você faz? Você cai no canto do mapa E você fica movimentando a sua tela pro lado e pro outro Não tô dizendo pra você fazer o mod Hulk Né mano? Vocês viram a clipada aí do mod Hulk Que eu fiz ali Não sei nem que demência eu fiz Que eu fiz aquilo ali Mas enfim mano Eu tô falando pra você dar literalmente Aquele zig zag, tá ligado? Você pode reparar Quando eu dou o punil de emulador Antes do punil de emulador Eu dou um zig zag Você fica fazendo só esse zig zag Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro O tempo todo na partida Quando você perceber Você vai saber até onde sua sense vai Até onde sua sense volta E vai ficar muito mais fácil de se movimentar Na hora que você for trocar tiro Rapaziada Nesse tópico eu vou dar bastante dicas Tá ligado? É um tópico que eu vou dar várias dicas Sobre como você tem que fazer Pra melhorar sua movimentação Enquanto isso eu vou deixar uma clipada aí no fundo Tá ligado? Que eu fiz da eu levando um squad inteiro Que tá muito interessante E vocês analisam aí Basicamente galera Uma coisa que vai melhorar bastante Sua noção de jogo E sua movimentação inteligente É o fone de ouvido Porque Você vai saber exatamente De onde o cara tá vindo E uma coisa muito importante Que você tem que ter em mente também Quando tiver só um Versus um squad Você tem que tentar Deitar o que tá mais fácil Não tenta deitar o que tá mais difícil Deita o que tá mais fácil E sempre tenha em mente Que pode vir um de outro lugar Tá ligado? Não fica pensando Nossa eu deitei esse aqui Não vai vir um de outro lugar Sempre coloca gelo Sempre que possível E nunca procura o aberto Porque movimentação inteligente É você sempre estar nos cover E sempre estar Tipo assim Indisponível Pro cara te dar dano Se o cara não abre mira em você E você não consegue Abrir mais mira nele Suave Tranquilo Agora se você dá o aberto Você não consegue acertar o cara E o cara consegue te acertar Aí você tá fazendo tudo errado Então Quando você buscar E tiver um versus quatro E quiser meter uma movimentação Não tenta meter uma movimentação Já gerada Sempre procura ficar no cover E localizar o inimigo Antes de tudo Sempre vale lembrar também Que tem recursos Que podem te ajudar Tipo o CR7 Nessa última clipada E mano Nessa última kill Que eu fiz aí Eu usei o CR7 Eu usei o CR7 Porque eu sabia que eu tinha Eu tava sem gelo Se eu não tivesse o CR7 Obviamente eu ia correr Pra aquelas caixinhas vermelhas Porque você sempre tem Que buscar o cover E coloca uma coisa Na sua mente mano Quando você tiver solo Verso no squad Nunca joga no ataque Nunca rusha no squad Sempre procura o cover Procura deitar O que tá mais fácil E depois sim mano Quando você tiver deitado Três Dois Deixar um miado Aí sim você rusha Contra um squad Você nunca deve ser o ofensivo Tá rapaziada A última dica Inclusive o teu método Que eu utilizo Pra tá treinando Minha movimentação Que é esse método Que tá aí no fundo É o que? Você criar uma sala 2x2 E deixar salvar rapaziada Com armas de um tiro Tudo certinho Gelo infinito E o que acontece Quando você deitar um cara Sempre deixa salvar Inclusive quando você Deitar no chão Sempre pede seu amigo Pra te salvar E assim vocês vão jogar Por horas tá ligado Salinha Cada sala Você vai durar 30 minutos E dá pra você treinar Bastante sua movimentação Joga com armas de um tiro Que é mais fácil De evoluir a movimentação Que dá bom rapaziada Então é isso mano Espero que vocês tenham gostado De coração Espero ter ajudado De coração mesmo Amo todos vocês Eu tô ligado que vocês também Me amam muito Então a gente não tem nois E fui Até